Música 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 Não, mas eu acho que é um... Ah, sei lá É mais pra frente, Luke A casa. É aqui, a ponte, irmão Ah, tu já passou? Não. Tô na raid, tô na raid O que foi? Oh Música Mil maconhas Se eu não me engano Eita, calma aí, galera. O que é isso? B de Bia, tá? Oxi B de Bia, cê viu só a B de Bia? Caralho Caralho, que porra é essa, o Jess? Caralho A minha mansão tem um B ali na frente, cara, gostei Essa aqui é A mansão do Vip Gold, tá? Que eu pequei pra gente Caralho Entendi, entendi Oi, esse carro aqui é muito grande, eu achei Mano, cê é louco Deixa eu trancar o carro aqui, peraí Ah, mas esse carro aqui com Coisa de oncinha Caralho Que que eu escro... Oh, mano, que carro feio Deve valer uns milhões, né? Que que eu vou... Nossa vida, eu quero pegar essa mansão aqui Quer que eu destranco pra vocês? Tiki tiki Não Tiki 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 tiki? Eu vou entrar Não importa a forma, mas eu vou entrar Caralho Primeiro vamos descobrir se tem como sem fazer, né? É... Ah, eu acho que não tem interior essa casa Porque olha a janela ali, ó É verdade Nossa Que borocochô Mas eu jogaria um ping pong aqui Nossa, não tem nem espaço pra jogar um ping pong ali Olha ali embaixo, tem um... Tem um piu Nossa, que foda Bem louco Mas acho que também essa casa pra QG nem consta Porque é tão grande que o povo vai até se perder aqui no meio E ali em cima Oh Luke, tá aberta a P1 aí, entra pela P1 Cadê o Vini? Ele falou que tá aberto a P1. Vem cá. Pode fazer metagame, eu deixo. Olha a esquerda da garagem. Deixa eu ver se alguém consegue aí pegar um segundo, porque tô aí, não corre aqui. Caralho, vou colocar nova conquista. Caralho, não tira que a nossa nova figurinha é essa. É essa. Rapaziada, alguém consegue recolher as locks pra mim? Vai ser muito essa. Caralho, é isso aqui. Já coloquei de foto de perfil. Não manda pra ninguém, não manda pra ninguém pra não vazar. Tá. E a outra vazou, todo mundo começou a usar o alvo e os esquilos. É. Tu consegue ir lá na mansão, recolher as locks e fala que eu já entro em contato com ele? Caralho. Caralho, que loucura. Oh, podia dar pra jogar sinuca pra correr. Nossa, aí faltou uma sinuquinha, né, meio de janeiro. Caralho, que 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 que? Oh, mas é para dentro de... Oh, isso daqui. Oh, eu tô me sentindo um pouco baixo nessa casa de anão, não viado? Nossa, essa casa é muito de anão, velho. Não tem nada aí em cima. Cadê você, vida? Não. O Jazz é casa de anão isso daqui, mano. É, né? Aham. É. Luke, essa casa tem uma porta segreta, tem uma porta segreta. Entra ali. Aonde? Aqui? Uou, 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 uou. Estante? Galera, volta aqui embaixo. Mano, nós achou a king size aqui, Luke. A king size. Armário? Calma, Shot. Muita calma nessa hora. Esse armário aqui? Ô, Luke, vem aqui. Ela já tá te chamando no quarto aqui, mano. Volta aqui em cima. Aqui embaixo. Não, mas ela tá te chamando urgente na cama. Não, tô indo então. Prioridade. Vem cá, vem cá. Oi? Eu achei uma passagem secreta. Ó, ela tá aqui, ó. Ela tá te chamando aqui. Vem cá. Não, depois tu vai na passagem secreta. Vem aqui logo, mano. Tô chegando. Tá chegando. Cadê? Fala alto aí. Aqui, aqui, aqui. Cadê? Onde? Aqui, ó. Ali, ó. Aqui em cima aqui, ó. Aqui em cima aqui. Aí, ó. Reto aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí, eu vou ter que fechar o olho aqui. O que é isso? Você... Tem bot do... Peraí, deixa eu fechar o olho aqui rapidão. Só pega... Pega as lokas aí com ele. Nossa, vai passar a rádio agora. É sério? Calma aí, vida. Pega as lokas aí com ele. Fala que eu já entrei em contato com ele. Que eu tô num bagulho bem... É... Tô muito ocupada agora. Que isso? Calma aí. Calma aí, JC. Calma aí. Calma aí. Vida, calma aí. Calma aí. Meu tio tá ali, vida. Mas... Para, 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 para. Tô sangrando, filha da puta. Ah, não. Não tenho atadura. Mentira. Tô sangrando. Eita, o negócio foi forte. É sério? É forte assim? Brincadeira. É... É... É sério? É... É... É sério? É... 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 Está chegando aqui. Estamos aqui no deck principal aqui. Tá, tá. Tem atadura aí, tem? Tem atadura? Oi? Não tenho. Tem esse daqui, ó. A Bia tem atadura? Tem atadura e a Bia? Ahn... Não... Não, não. Não, não. Ah, vida, cê não morre não. Daqui a pouco a gente vai lhe ver. Eu tô com 30. Morre não. Não, relaxa. Já me acorda aí. Se morrer eu carrego você. É. Olha isso aqui, galera. Eu descobri sozinho, tá? Eu descobri sozinho, galera. Ninguém me ajudou. Tá de secreta? Mérito meu, mérito meu. Uou. 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 Lavagem de dinheiro. Foto, foto. Nossa, pra fazer sequestro aqui vai ser muito foda, viada. Uou, Luke. Fazer sequestro aqui. Tá louco, meu Deus. Deixa eu fazer uma foto aqui. Mais uma foto. Caralho. Não dá pra trocar tiro aqui dentro não, tá louco? É muito apertada. Nossa, é muito baixo, né? Olha, tem mais pra baixo ali. Eu fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo. Ai. Tá lavando um monte de foto pra dar golpe depois. Tá botando uma cadeira elétrica aqui, ó. Tem muito sangue aí no chão. Que isso? Tudo que vocês veem, vocês tiram a foto pra dar golpe depois. Uau. É verdade, né? Nossa, essa aqui é muito foda, tá? Não sei agora. Deixa eu tirar a foto aqui. Caralho. É muito grande aqui, viado. Tem mais... Eita. Olha aqui, ó. Tira a foto do mapa. Olha o do mapa aqui, olha. Pontos de... Pontos de interesse aí, ó. Mas aí vai usar o que é o mapa. Pontos de quê, Vini? Pontos de interesse aí, ó. Pontos de... Ah, tem uns pontos vermelhos ali. Será que é uns easter eggs ali, ó? Não, não, não. Você vai lá, vai ter um OVNI. Vai ter um O. Vai cair um... Vai cair um... Vai cair um... Vai cair um... Não tem mais nada aí, não. Ah, tá gravando. Cara aí, porra. O passagem secreto é meio... Meio merda. Ué, a gente passou por aqui, né? Não. Ó a moça deitada aqui. O avião. O avião andando... Que isso? O avião está indo muito alto. Eita. Eu nem sabia que o BK tinha vindo aqui. Muito louco essa moça, ó. Pegou um poncho. Cadê? Ela morreu, será? Não sei. Ela não está atendendo. Vixe, mano. Fodeu. Corre. Aqui, ó. Foi o único que achei que tu estava morto, tá vendo? Sou o único que se preocupa contigo aqui. E se eu tivesse morto? Vocês não iam me achar nunca nessa moça. O Luque só se preocupa em tirar foto das estátuas. Ah, eu acho. Do piu-piuzinho das estátuas. Ficou em choque. Alguém caiu que eu ouvi. Alguém foi errar. Errar. Dito. Parece que tem mais uma casa mais pra frente. Estou chegando no P1, vida. Está todo mundo sangrando. Você pode entrar no meu P2? Vamos. Você vai levar a gente para algum lugar? Não. Quer dizer, eu vou, né? Se eu estou no P1. Para algum lugar a gente vai. O que eu estou aqui? Ah, eu estava num carro automático. Esses dialogues estavam passando marcha para mim. Como que é? Como que é? Oi? Não, não. É vazão. Peraí, para para cá. Para para cá na porta aqui, ó. A Bia estava se gabando que tem um B dourado na porta, mas... É um E, um F, um SK. Parece um formato de um pinto. É um T e um E. Esse portão parece um formato de um pinto. Não consigo ver. Vai mais pra frente. Tá. Meu Deus. Parece muito. Exatamente, exatamente. Nossa, será que tem algum mecânico aqui nesse carro? Por quê? Caso o carro ele saque. Esse carro aqui é muito rápido. É mais pra frente? Eu não sei. Ah, eu sei qual que é. Uma mansão no meio da água, né? Eu sei qual que é. Eu nunca entrei lá, não. Eu tenho preguiça. Eu também tenho preguiça. Eu só via na rota de busão e azar. Uhum. Exatamente. Eu não sei qual que vocês estão falando. É uma aqui. Uma quadradona? É uma quadradona. Arquitetura moderna, tá ligado? Eu não sei. É uma quadradona. Esses coisas modem. Não sei. Ah, não. É uma quadradona. Vamos lá. É uma quadradona. É uma quadradona. tá na casa do Minecraft da Santos é da Santos galera eu sei que tem na Santos como é que eu saio Cadê Nossa cozinha bem clean big cheese trozinha e é por dentro ela é bem da bonita ó a área externa a área externa é onde porra que é essa é uma mulher agarrada na bola ali ó essa casa aqui é igualzinho uma casa que eu fiz no Roblox E aí é por que você me manda isso arte abstrata É que como você quer Ser design de interiores Como que vai lá pra fora? Eu acho que é por fora só Por fora, né? Não tem nenhuma porta Meu Deus do céu O que é isso aqui, cara? Ah não, viado, fodeu Aí, foi Tem a porta lá Nossa, o Jazz deu um soco na via Ela caiu dentro da área Não, não, não Nossa Caramba, não dá pra pular pra fora Eu tentei fazer uma graça aqui E spamar espaço pra pular pra fora E não dá, não Não? Não Deixa eu ver Tá indo também não aqui, mano Tá indo não Cadê a Jazz? Não é aqui Caralho, aqui não vai não, mano Não vai não, hein Aqui foi, aqui foi Vou fingir que eu morri Luke, você tá bem, mano? Relaxa, eu vou chamar a guarda costeira, mano Eu vou chamar a guarda costeira pra tudo Agora que eu lembrei Eu tô em live, eles vão saber que eu não morri Eu sou muito burro Luke, tá aí? Eu fui fazer... Eu tô vendo um barão aqui Acaso, você poderia vir aqui? Porque tipo assim Eu escutei alguém falando que não dá pra pular Eu fui tentar e eu pulei Você pulou também? E se eu... Sim, e se eu sair daqui eu vou cair nas pedras Eu preciso que você me pegue Onde você tá? Mais pra frente aqui da casa Frente Meu Deus, vida Quê? No mesmo lugar onde eu pulei? No mesmo lugar onde eu pulei Você pulou? Eu pulei Ah, não Você tá onde? Em cima? Pra frente Tô, tipo, na piscina onde a gente tava, tá ligado? Só que aqui na beiradinha Tá indo, tô indo já A Jazz pulou, a Jazz pulou Ah, boa Melhor nós ir embora Pelo menos um tonto eu... Vambora, vamos deixar ela aí Brincadeira, vamos lá me salvar Ah, algum tonto tinha que cair na pegadinha, né? Cadê ela, vida? Ah, ela vai tá lá atrás, né? Ela tá ali embaixo, ela tá ali embaixo Ela tá ali embaixo Olha lá, ela tá lá Conseguiu, o filha da puta do Carlos falou que era só eu ir pra frente Aí eu fui pra trás, só que a distância não dava pra... Ô, Carlos, seu desgraçado É, Carlos, seu imundo Você tá trampando, vida? Ah, é verdade, você tá trampando, eu esqueci Tá tão zero foco que eu esqueci que você tá trampando Oxi, cadê o carro? Zero foco Pera, você fechou o olho aquela hora? Não Ixi Ai, complicou, hein? Tipo, aqui eu fechei Ô, Luke, vamos deixar as mulheres em casa que agora é a hora da gente sair, tá ligado? Onde meu homem pisa, eu posso pisar junto, filho da puta Ele não pisa em nenhum lugar que eu não passei, não Caralho Caralho, tu me lacrou, mano? Que isso, viado Ô, me tirou pra nada, cara Faz aquele 1 no rodar, então, se você é foda Sim, por gentileza, vai, eu, Bia Te defender? É, tu não vai me defender, mano? Não Uai, eu não tô certa, Bia? Vou aplaudir, vou aplaudir ainda Tá bom Deixa eu ver Não Não Ah, mano, ela morreu, velho Ela não foi, cara, ela tá aí Nossa vida, tá nervosa? No bairro da favela, ela não pisa mais Eu preciso passar um pouquinho ali no hospital rapidinho pra ver o negócio Eu também Nossa vida Saiu o meu brinco, pega aí pra mim, por favor Vou pegar pra você aqui, vida Ei, caramba Dá pra vocês fechar o... Não, vida, mais problema Não, a gente nem tá vendo porra nenhuma, mano A gente não tá vendo, não Caralho Aqui? É Não, um pouquinho Aí 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 Opa Eu tô vendo outra coisa aqui no mala, mano Eita Tá vendo o que nesse mala aí? Ah, mano Como que coube os dois no mala? Não entendo Pera aí, que ela não pode falar, ela tá ocupada Que isso, que isso O Jesus até bateu aqui Caralho Caralho, ela gostou tanto que ela não conseguiu nem dirigir Alguém pega o P1 aí O negócio foi bom mesmo, viu? Bia? Pera aí que ela tá engasgada aqui, mano Calma aí, rapida Deixa eu... Pera aí, mano Deixa eu... Porra, caralho Eu vou sair aqui Deixa eu fechar o zíper aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pronto Pera aí, Luke Ignora o volume aqui, tá, mano? Pera aí, mano O negócio do brinco foi tão bom que ela não conseguiu nem dirigir Segura o carro, aí pra mim Segura, depois eu tenho que ir na HP, tá? Intravenoso? Que porra é isso, mano? Tá veia Tá veia Ah, ok Nem sabia que existia isso, não, mano Intravenoso Não, doutora, tem como eu fazer um milagre depois? Claro É, pau no cu Meu Deus Faleci na JC Faleci na JC Vai querer tratamento? É o gago? Eu vou querer um tratamento, sim Deita ali na maca, por favor Só um minuto Deixa eu só dar tratamento Ah, não, doutora, olha isso, olha isso, olha isso Por favor, doutora Eu tô se agrava, mano Coloca ele na blacklist Coloca na blacklist E ele, pô Eu tô sentindo Fala rápido Eu recusei sem querer Recusei sem querer Salve aí Manda aí Fala rápido Você tá sentindo Eu tô sentindo uma dor na cabeça No pescoço, no peito Uma onça me atacou, cara Você tem noção com uma onça? O negócio ali foi tão bom Que a bicha não conseguiu nem dirigir direito mais Eu tô até meio desnorteada, eu acho Tá, né? Sentido aranha Eu tô sentindo uma dor na cabeça Eu tô sentindo uma dor na cabeça Eu tô sentindo uma dor na cabeça